Ai, pra que tanta ignorância com essa rapa eu te digo Tu tá batendo a bunda ouvindo som automotivo, vai Galopa, 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 vou te fazer um lembrete Vai brincar de pula, pula, por cima do meu cacete Brincando de pula, pula, por cima do meu cacete Brincando de pula, 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 pula Brincando de pula, pula, em cima do meu cacete Galopa, 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 vou te fazer um lembrete Vai brincar de pula, pula, por cima do meu cacete Mas que paisagem linda, a ponta dessa menina O pute batendo com o clave já subiu adrenalina Cola no automotivo, vem fazendo macete Brincando de pula, 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 pula Por cima do meu cacete Brincando de pula, pula, por cima do meu cacete Brincando de pula, 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 pula Cola no automotivo, vem fazendo macete Brincando de pula, pula, por cima do meu cacete Brincando de pula, 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 pula Brincando de pula, 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 pula Aê Patrick DJ, o cara da banca x Esse é o damasso, esse é o damasso Pra que tanta ignorância com essa rapa? Eu te digo Tu tá batendo a bunda, ouvindo som automotivo Vai galopa, galopa, galopa Vou te fazer um lembrete Vai brincar de pula, pula, por cima do meu cacete Brincando de pula, pula, por cima do meu cacete Brincando de pula, 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 pula Brincando de pula, pula, em cima do meu cacete Galopa, galopa, galopa Vou te fazer um lembrete Vai brincar de pula, pula, por cima do meu cacete Mas que paisagem linda A bunda dessa menina o pute Batendo com o cabe, já subiu adrenalina Cola no automotivo Vem fazer no macete Brincando de pula, 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 pula Por cima do meu cacete Brincando de pula, pula, por cima do meu cacete Brincando de pula, 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 pula Cola no automotivo Vem fazer no macete Brincando de pula, pula, por cima do meu cacete Brincando de pula, 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 pula Por cima do meu cacete Brincando de pula, 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 pula Brincando de pula, 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 pula Brincando de pula, 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 pula Brincando de pula, 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 pula Aê Patrick DJ O cara da bancaxi Esse é o Damaso Esse é o Damaso Tchau.